da Estreladora da Terapias e aproveitando essa semana aqui de Santo Antônio, do santo casamenteiro estou aproveitando para ensinar uma magia para abrir os caminhos amorosos, tanto para quem já está no relacionamento, já está casado ou para alguém que está querendo aí conseguir um novo amor, tá bom? É um ritual simples envolve banho, oração, então toma nota aí do que vocês vão precisar. Então vai precisar de sete pedaços de canela em pau, sete cravos da Índia sete grãos de milho sete folhas de louro aí o modo de preparo ferve ali dois litros de água assim que começar a ferver coloca todos os ingredientes desliga o fogo e tampa e espera ficar morno quando isso acontecer cata uma vela vermelha acende ali para Santo Antônio e pede para que ele abra seus caminhos amorosos, faça uma oração para ele peça para que ele traga o amor da sua vida peça para que ele melhore o seu casamento faça que você se sinta mais amado ou amada enfim faça o seu pedido ali de coração e assim que o banho tiver já amornado você coa e vai lá e joga o banho aí da cabeça para baixo tá? se você tiver algum problema em jogar a cabeça para baixo joga então no pescoço para baixo tá bom? é isso é uma magia simples mas dá um resultado bem positivo espero que vocês tenham gostado curtam aí o nosso vídeo no YouTube no Face no Instagram compartilhem com os amigos gratidão muita paz do Spanish no Facebook no Instagram Amém.